Olá turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Prazer estar aqui para falar de duas palavras que são importantíssimas, né? Excelência e comprometimento. Eu já falei sobre essas palavras antes, mas aqui eu dou uma ampliada, falando um pouquinho mais sobre as duas e da interferência que ela tem na minha vida. Elas têm na minha vida. Excelência é você fazer alguma qualidade superior, fazer seu melhor, melhoria contínua, repetidas vezes. Cai zen vem daí. Cai mudança, zen melhor. Ou seja, vamos fazer o nosso melhor sempre. Dentro do esporte, dentro da natação, pra minha excelência, ela funciona, ela vem na forma de um centésimo de segundo por vez. E cada centésimo que eu conquisto, que eu chego mais... Cada centésimo que eu conquisto, eu chego mais perto do meu resultado. Fiz isso ao longo da minha carreira inteira. Um centésimo de segundo eu fico em casa, eu vou pra Olimpíada. Eu ganho uma medalha, eu fico em quarto lugar, eu pego o primeiro ou o segundo, bato ou não bato um recorde mundial. E as pessoas que lidam, que trabalham com alta performance, sabem disso. Porque quem trabalha em alta performance, está num estado de excelência por muito mais tempo. Por isso que a definição que eu gosto de alta performance, é o sucesso além do padrão estabelecido, com consistência e a longo prazo. Fuja da média, sempre acima da média, com consistência, firmeza, nada de fazer coisas com pouca, baixa qualidade ou baixa consistência em termos de trabalho. E faça no longo prazo. Faça durante um bom tempo, porque só assim a gente consegue resultados mais duradouros. E a excelência é isso, a gente fazer aquilo durante um bom tempo. Então a gente precisa identificar coisas simples no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que nos levam mais longe, pra que a gente trabalhe de uma forma muito forte, com bastante excelência, pra que a gente possa chegar aí no nosso auge, no nosso máximo. E aí falando de comprometimento, que é o compromisso com alguma coisa ou alguém, essa palavra tem uma relação muito grande com aquilo que a gente gosta de fazer. Porque a paixão, o prazer, ele é um canalizador emocional da nossa entrega. Quanto mais a gente gosta de fazer algo, a gente desenvolve a habilidade de entregar mais. E o comprometimento tem a ver com isso. Aí você pode falar, pô, mas eu não gosto do meu trabalho. Pô, ache alguma coisa no seu trabalho que te traga felicidade, que te traga prazer, que te traga uma vontade diferente de fazer as coisas. Porque às vezes a gente fica dando desculpa, né? Ah, já que eu não gosto, então eu não posso fazer a minha entrega. Nada disso. Mude a sua ação. A sua ação você controla. Você gosta de se dedicar a coisas, a projetos? Então se dedica a isso. Então quando eu penso nisso, eu penso até nas regras, nas condutas que o meu treinador lá atrás, na Olimpíada de 96, trouxe pra mim. Quando eu fui treinar pras Olimpíadas, ele virou pra mim, o Greg Troy, e falou o seguinte, olha, você pode treinar comigo, que era um desejo meu de treinar com esse treinador. E ele falou, precisa de três coisas aqui que você cumpra. Esses são nossos combinados. Se você estiver disposto a fazer isso, você faz parte do nosso time. Eu falei, manda, beleza. E aí ele falou, a primeira coisa, cumprir os horários. Tenha responsabilidade com os horários. Você vai interferir nos mais jovens, você vai interferir na equipe. Então cumprir com os horários, ele é fundamental. Então faça isso. Eu falei, beleza. Vai ter treino cinco horas da manhã, seis horas da manhã, vai ter treino quatro horas da tarde, enfim. Cumpra com os horários. Falei, fechado. Segundo, sempre, em todos os treinos, em todos os momentos aqui neste time, eu gostaria que você ajudasse alguém. Ajudasse alguém com a sua atitude, com a sua postura, com o seu comprometimento, numa questão técnica que você pode ajudar um parceiro seu dentro do trabalho, dentro da piscina. Eu preciso que você ajude alguém. Eu falei, faz sentido. Quando você fala de ajudar, você está colocando a tua seta na outra pessoa. Você está canalizando o teu esforço, não só para o teu rendimento, mas também para a construção do time que está ao seu redor. Isso é muito bom. E o terceiro item aqui, esse era muito legal, e até um exercício que todos vocês podem fazer. Ele tinha um objetivo diário. Eu tinha que ter um objetivo diário para cada treino. Então eu chegava de manhã para treinar, eu tinha que escrever num papel qual era o meu objetivo. E podia ser um objetivo mais abrangente, tipo me dedicar ao treino, ter disciplina, liderar, podia ser isso. Mas o que ele estava buscando eram coisas específicas. Eu vou fazer as melhores viradas nesse treino, virada olímpica, em todas as viradas. Eu vou esticar e finalizar a minha abraçada. Eu vou me dedicar à minha perna hoje. Eu vou me dedicar às saídas, à entrada, qualquer coisa que seja mais específico, mais técnico, desenvolvimento de alguma habilidade, ou aperfeiçoamento de alguma habilidade que estava ali. Então aquilo fez total sentido para mim, porque era muito legal você chegar com objetivo no treino da manhã, com objetivo no treino da tarde. Imagina quantos treinos que eu fiz ao longo da minha carreira. Foram 43 milhões de metros nadados. E quando você está mais focado, com mais objetivo dentro daquilo que você vai fazer, o resultado aparece. Então para vocês aí, gente, muita excelência no trabalho, muito comprometimento com as coisas que você tem no seu dia a dia. E vamos lá. Valeu. Grande abraço.